Faça um recarim aí. Recarim da massa? É. Tá, eu acho que eu já aceito o que você quer jogar então. Vou fazer um recarim da massa mesmo. Ah! Ai, que pariu. Luluzinho é da massa? Vai, vai. Pô, que merda, nós ia fazer recarim em um e tiraram, mano. Esse jogo faz cutelo, Marquinhos? É, é mundo jungle, né? Será que esse jogo eu faço a build do Shinny, mano? A build do Shinny é... Cutelo o primeiro item, né, mano? Talvez eu faça essa. Tá bom, daí vai numa Yumi, né, mano? Mais uma killzinha pro Draven. Tá bom, hein, mano? Gastaram tudo aí no bot? Ó o Doutor Mundo querendo fazer aqui o negócio, velho. Você cola aqui, será, Desílio? Ah, eu vou tentar salvar o Draven. Ah, mano, os caras vai treinar sozinho, né, velho? Tá louco. Pegou, roubou? Vai, velho. Nossa, Katarina. Tô sem W, mano. Não tô 3. Nossa, Katarina. Flow is over. Nossa, Katarina. Feito 3? Ó, vou empurrar ela, vou empurrar ela. Mata ela mesmo, mata ela até o final. Até o final, até o final. Ó, pegar aqui, não tem problema não. Tá? Vou só voltar. Não, eu voltei, eu voltei. Não tô aí não, viu? Eu tô muito louco. Tá bom, voltei um bom recal. Pegamos umas killzinhas maladas. A Katarina é sem medo do amanhã, mano. Eu gostei desse cara. Acho que eu vou aí, mano. Não sei se tá com a cara de que vai aprontar. Cinco segundos, cinco segundos. Não sei se lá, você tenta daivar. Quer fazer aqui? Tem que daivar. Ah, tá. Não, acho que é melhor não daivar, não, mano. É que eu não sei cadê o Doutor Mundo, tá ligado? Top, 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 top. Pareceu top, pareceu top. Só faz isso aqui. Tá bom, é nosso. Bora. O cara vai matar os dois. É a Irelia? Olha, ele vai matar os dois. Dá um ataque que mata. Olha. Fala do givenf, americano. Estão ali? Será ou meter o pé? Toma aí. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou voltar ali, vou voltar. Liguei fantasma, bora. Liguei fantasma. Dez low, dez low. Por favor, não tenha flash. Não tenho, não tem. Aqui, já pega esse. Nightman. O amor, tu não sabe. Esse ele quer te levar, viu? Safe, tá safe. Ah, esse vai ter Aralto agora. Agora eu preciso só ficar topside, mano. Mano, não sei se eu faço Rust e Ruptor mesmo. Cadê o C, Felipe? O Felipe que manja, mano. Tá manjando das builds aí. Sapeca. Ó, eu não tenho um gold da Tiamat. Se eu tivesse, eu faria, mano. Ruptor aqui. Eu posso pegar esse e uma espada, né? Ruptor, então bora. Vou acompanhar essa malícia sua aí, velho. É, tudo barato, bora. Uh, vou pegar essa caruda essa, hein, mano. Nem peguei assistência, só bom. Vou startar Aralto aqui já. Marquinha, acabei de testar positivo pra grande gostosa. Luvido, manda foto, deixa eu ver isso aí. Valeu. Caralho, Ireliazinha. De novo, acho que eu roubei aqui o dele. Não roubei, galera? Com a certeza que foi mais uma, mano. Mas assim, parece que ele não fica brabo não, mano. Ele sabe que é recurso pra nós, pra tropa. Vai ter um Araltinho, né? X1 aqui no meio. Escovou a base, né, mano? Cheio de recurso aqui, mano. Tá, Ruptor, Muramana. Você tem algum conselho aí, Felipe? No próximo item, mano. Ó, o Muramana vai dar um caldo. Acho que é cutelo, né? Tô indo, tô indo, tô indo. Wzinho? Não. Peguei XP. Nossa, quase que ele mata no meio do caminho, velho. Cuidado, viu? Só flash, só flash, se tiver. Esse vídeo tá só o suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Correu. Vai correndo, que eu vou peitar eles pra você correr. Eu tô peitando eles só pra você correr. Vou empurrar ele. Ai, ele tá com uma parada ali, velho. Será que eu vou junto? 2 segundos, paude. Vai, Irenia. Aperta o R, Irenia. Perfeito. Presente, fi. Toma. Bom, foram matar a Luluzinha, se fuderam, fi. Caral ruim pra eles. Tem males que vêm para o bem. Porque você rouba kills, você pode ficar com assistência. Não, mas é porque tem vezes que os caras não conseguem ter assistência e dá o dano pra roubar, né? Dá o dano e rouba. Mas sempre que compartilha é bom, velho. Quando tem assistência. É sempre mais gold pro time, velho. Sempre. Sempre girar um Qzinho, né, galera? Procar o fulgor do Ruptor, né? De lei pra dar mais dano. Eita, porra! Caralho, tava telando o mid aqui com a Imi Fudir. Se fodeu, amigão. Nem tenta, nem tenta, que não vai chegar. Nem tenta. Tá dando mole, telando. Pois é, tava telando a doideira mid, mano. Porra que eu fui solado pro Kog? Feião. Caramba, dá muito move speed quando eu entro no mato, hein, mano? Caralho, o bagulho me deixou com mais de 500 de speed, velho. Smart azul é broken, tá? Smart azul é broken, velho. Caralho, cara. Boa, boa. Pode vir, Kog. Pode vir, Fion. Kog vem que ele tá sem medo aqui. Pode dar, ele, família. Pode completar pra nós ir. Vamos mais uma torre aqui, velho. Cavalo é roubar, né, galera? O itemzinho esquisito, velho. O itemzinho não, campeãozinho, né? Putz, nós levou o NB cedo, hein, mano? Tem que fazer isso aqui valer agora. Vai ganhar sem morrer? Dá, hein, mano? Só ficar fazendo a gameplayzinha safe, tá ligado? Dedê, se pá, já tá com dois itens de dano. O Cutelo era o safe, hein, Felipe? Mas dá pra fazer Dedê também, velho. Se eu não quiser morrer, Cutelo. Olha que a Dedê, às vezes, ela mata o guerreiro, né? Vai dar merda isso aqui, hein, velho. Agora é a hora que eu vou morrer, bota fé. Eu vou lutar pra sair, hein, mano? Não quero lutar, não. Vamos sair, vamos sair. Deixa ele lá, deixa ele lá. Ó, pinstoro, para o monte, se quiser. Vocês saem aí, né? Saem, mano. Safe. Aqui, só não quero perder a jungle agora. Safe, safe. Pô, peguei o dragão e morreu só um, tá bom. E eu vou te Cutelo mesmo, hein, mano? Esse Doutor Mundo tá muito tanque, velho. Esse aqui vai dar uma moral pra mim também. E vamos, Nelson. E aí, não é um fight não? Não é um fight não? Tem três, três bots. O foda aqui falta muito tempo pra nascer, né? Ah, é verdade. Puta que pariu. Ó, um bobo aqui. Speed? Que flash é esse, garoto? Ah, talvez agora é um bom momento, hein, mano? Bora, bora. Só me curar. Pode dar, pode dar. O guerreiro mandou um link aí já ao Viena, ó. Preciso de base agora. Esse RECA FUAD não fica pegado, Marquinhos? Não fica, mano. Mas como não está muito forte, eu vou continuar fazendo full dano, mano. Agora é DD e talvez último item GA ou couraça do defunto, mano. Aqui eu só vou manter o tanto quanto eu estou forte. E valeu o Ace 5 jungle. Obrigadão pelo sub, meu lindo. Dá pra dar um dano nesse cara, mano. É que não é T. Acho que eu trovei, velho. Eles limpam, hein? Eu estou morto. Pô, nós focou o Dr. Mundo, mano. E nós lutou com um a menos, mano. Esse é o League of Legends do NA, galera. Se tivesse DD, será que com DD dava o cauda ali, mano? Pra quem que foi meu shutdown? Foi pro COG. Nossa, nós acabamos de dar uns 3 itens pro COG. Bota fé? Tem que focar o COG e a Oriana, hein, Dizigão. Tem que lembrar disso aí. Nossa, a luta tá um pouco perigosa. Ó, bem-tei a ult da Oriana. Deixei todo cagado. Ficou fodido na foto. Vou peitar o COG aqui agora, mas eu acho que ele me sola, by the way. Ou não. Porque eu tô fortão. Caralho, esse Dr. Mundo nunca vai morrer. Morreu, foi só falar. Nice, galera. Fala dele, né? Mano, a Oriana se fodeu, hein, mano? Eu fiz ela me focar. Ela ultou, eu ultei. Não tomei o ult dela. Se fodeu. Nice, mano. Mais um, hein? Que carinha roubada, viu? Mas eu preciso spamar mais esse boneco. Pera aí. Deixa eu ver o dano. Ok, todo mundo bateu muito, né?